Tô mal Tô mal, não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acaba em largar E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acaba em largar E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata